Oi pessoal do Masterchef, tudo bem com vocês? Meu nome é Miriam Santos, tenho 22 anos, sou aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais e essa é a minha inscrição para o Masterchef, estou muito feliz de estar gravando esse vídeo e espero que vocês assistam até o final porque o prato vai ficar maravilhoso, sério e espero que seja o suficiente para eu estar aí cozinhando para esses três chefes incríveis Então bora cozinhar! Eu já limpei o meu lombo, ele veio bem grande e eu quis limpar ele para deixar só mesmo como vocês podem observar, como se fosse o filanion do suíno Eu deixei ele bem bonitinho aqui, tempero com sal Vou temperar com pimenta do reino Um pouquinho de cominho E um pouquinho também de alecrim Resolvi deixar a câmera um pouco mais perto, mesmo que esteja me cortando para vocês verem aqui mais de pertinho Coloquei um pouquinho de páprica doce também E agora eu vou colocar em um recipiente, assim, uma vasilha para dar uma marinada E aqui eu tenho suco de laranja com limão E eu vou, ó, mergulhar Esse meu lombo Com todos esses temperos Nessa marinada E vou reservar Ó, já coloquei a minha água para esquentar Porque eu vou fazer essa abóbora no vapor E depois eu vou fazer um purê dela E eu adoro purê de abóbora E com pouco vai muito bem E o meu pouco está aqui marinando Pegando todo aquele sabor Para ficar bem temperado Bem suculento E tirei a pasta da abóbora Vou picar em cubinhos Para ser mais rápido, né Porque eu não tenho muito tempo E quanto menor, né Mais rápido o cozimento Bom, vou contar um pouquinho, né Da minha trajetória com a cozinha Eu comecei a assistir o Masterchef na primeira temporada E desde então eu não perco um episódio Assisto todo Sou uma fã de carteirinha E o Masterchef realmente mudou a minha vida Mudou a forma com que eu vejo, né A cozinha hoje E desde então eu comecei a cozinhar Depois eu comecei a assistir E me apaixonei pela cozinha E aqui é onde eu realmente me encontro Me sinto bem Me sinto feliz E onde eu também coloco a prova, né A minha organização As minhas habilidades Então E criatividade também Eu nunca repeti uma receita Então eu sempre faço algo diferente Eu imagino algo na minha cabeça E coloco em prática E a boa notícia é que As receitas que eu imagino A maior parte dá certo Fica gostoso Algo que eu tento me policiar muito É a questão da organização Eu não sou uma pessoa naturalmente organizada Mas eu tento o máximo possível Me organizar E organizar as ideias Na minha cabeça também Porque às vezes a criatividade Ela pode atrapalhar um pouco Você pensar em várias coisas ao mesmo tempo Várias possibilidades E acabar se perdendo ali no meio do processo, né Bom, como eu não tenho muito tempo Vou usar a famosa panela de pressão Que pode ser um pouco perigosa no Masterchef Mas eu garanto Que eu não vou deixar Queimar nadinha, tá Então eu tirei o meu lombo da marinada Coloquei um pouquinho de azeite Na panela de pressão E agora eu vou selar esse lombo Tá ouvindo? Esse é o barulhinho que a gente gosta de ouvir Olha só que lindo que tá Dei uma selada Agora vou jogar a cebola E agora eu vou picar um alho Bem rapidinho O cheirinho, gente Já tá maravilhoso E agora eu vou pegar um pouquinho De vinho branco E vou Daquela Vamos ver agora Como a minha abóbora está Gente, tá muito macia Tá no ponto de tirar Tá derretendo Vou desligar o fogo E agora eu vou pro processo do meu purê Vou colocar um pouquinho desse líquido Que eu marinei o lombo Dentro da panela Com um pouquinho de água Fechar e deixar cozinhar Por uns 20, 25 minutos Eu vou ter que mostrar pra vocês Olha isso Que lindo que tá O sabor vai ficar maravilhoso E ó A abóbora Tá derretendo No ponto de fazer o purê Olha só Como ela fica bem Molinha Agora eu peguei o caldo Da marinada E vou Jogar também aqui Dentro da panela de pressão Um pouquinho de água Também Eu vejo tanta gente Apolhando no MasterChef Na panela de pressão Pra fechar E aqui em casa É a mesma coisa Tá Então acho que uma coisa Que eu vou ter bastante Cuidado É com a panela de pressão Pra fechar Será que eu vou ter que pedir A ajuda dos chefes? Bom Eu amassei a minha abóbora Como eu não tenho processador Foi no garfo mesmo E agora eu vou colocar ela aqui Nessa panela E agora eu vou colocar ela Ozeite na frigideira E o molho já tá aqui E minha carne tá descansando Tá E agora eu vou colocar ela aqui E agora eu vou colocar ela aqui E agora eu vou colocar ela aqui Então é isso, espero que gostem Esse foi o resultado do prato E agora vamos provar